Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PTV 16h20. Hoje é 4 de fevereiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem para cá, vem para a Pirâmide. 43-988-09-0607 43-988-09-0607 Fale com o Jacó. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. AÍ 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 E aí E aí